Fala galerinha, boa noite. Eu vou ensinar agora como baixar e instalar o aplicativo do Grajalten. Beleza? Tá com dúvida? Então acompanha a gente aqui ó. Em nossa página do Facebook você consegue visualizar usar aplicativo, bem na capa em cima. Aí vocês vão lá e clica nele, certo? Ao clicar nele você vai vir pra essa página, vai abrir uma outra página. Aí ó, é só clicar em baixar. Baixar aplicativo. Ao clicar em baixar, se você já baixou antes, ele vai perguntar se você quer substituir o arquivo. Caso você queira, ele vai fazer o download de novo. Caso você não queira, é só dar um cancelar. Ó, esse tipo de arquivo, isso aqui você pode dar ok. Aí ele vai perguntar se você deseja substituir, certo? Eu vou dizer não, porque eu já tenho ele aqui. Já baixei. Aqui ó, aplicativo, eu já o tenho. Beleza? Aí você vai clicar em cima do link que foi baixado. Ele vai levar você pra outra página. Ao levar você pra outra página, ele vai pedir configurações, tá vendo? Ele vai dizer o seguinte. Por questões de segurança, seu dispositivo está configurado para bloquear a instalação de aplicativos que não foram obtidos do Google Play. Isso aqui é o que? É mais uma jogada do Google Play pra ele te obrigar a usar apenas o que ele fabrica. Que eu acho isso uma idiotice. Você vem em configurações. No meu caso aqui, eu tenho um protetor de... com senha. Deixa eu ver se vai... vai. Eu vou fazer aqui a minha senha. Eu fiz aqui a minha senha. Aí ele vai me mandar pra o... Configurações de segurança. Eu vou pra... Selecionar aqui fonte desconhecida. Essa é a outra senha. Essa vocês podem ver à vontade. Ó, fonte desconhecida. Certo? Fonte desconhecida. Deixa a caixa selecionada. Aqui ele diz, é... Seu dispositivo e daí os dados... Aí vai pedir a senha de novo. Tem hora que esse negócio é chato com essa senha, velho. Mas vamos que vamos. Estão mais vulnerável a ataques por aplicativos de fontes desconhecidas. Você concorda que o único dispositivo... Por quais danos em seu dispositivo... Ou por perdas de dados que possam resultar do uso desse aplicativo. Isso é uma mensagem automática que eles fazem para todos os aplicativos que não for da Play Store. Você pode dar ok. Que é só enganação. Certo? Uma vez feito isso... Você... Nem todos os aplicativos da... Nem todos os aplicativos que você for usar... Você vai ter que fazer isso. Apenas uma primeira vez. Depois você pode baixar qualquer outro aplicativo que não vai ter problema algum. Beleza? Deixa eu botar minha senha de novo aqui. Porque essa senha... Ela é chata mesmo. Ela fica te oferecendo senha toda hora. Uma vez que você clicou no link que você baixou aqui. Quando você for usar de novo. Ele não vai estar mais aqui. Está vendo? Você pode ver que a gente saiu de lá e ficou perdido. Certo? Eu acho que deve ser esse o problema que todo mundo encontra. Aí você vai no download do seu celular ou tablet. Clica em download. Ele vai estar lá. Essa senha é a outra senha que a gente tem. Deixa eu fazer aqui. Certo? Abrir o download. Ele vai estar em outros downloads. Aqui, ó. O aplicativo que eu já o tenho. Aí clica nele. E daqui ele já vai fazer tudo certinho. Se aquela fonte desconhecida já tivesse selecionada. Instalar. Pronto. Ó. O aplicativo já foi instalado com sucesso. É só abrir. Abrir. Ele não fica na horizontal. Ele só fica na vertical. Está vendo? Ele passou para vertical. Eu vou deixar ele aqui na vertical. Aqui é o nosso aplicativo atualizado. Certo? Não sei se dá para ver. Está meio claro. O nosso aplicativo atualizado. E aqui você vai ter empregos. Você vai ter um monte de outras coisas bacanas. Aparece uma varredura, né? Pedindo para limpar e tal. Mas se eu for limpar agora, ele vai me arrastar para outro lugar. Eu não estou a fim de ir. Aqui você tem, ó. Vagas de emprego. Que é o que o pessoal está precisando. Você pode estar atualizando sempre aqui, ó. Atualiza. Ele vai lá e busca as vagas que estão mais recentes. Voltar. Aí você quer pôr uma vaga de emprego? Você tem que pôr na nossa página do Facebook. Né? E escrever hashtag. Hashtag emprego. Grajal tem. Que aí vem para cá. Vagas de emprego. Se você procura um emprego, você põe lá. Hashtag quero trabalhar. Grajal tem. Aí vem para cá. Que ainda está vazio. Creio eu. É, ainda está vazio. Bem, é isso. O aplicativo está instalado. Está atualizado. Certo? Agora você pode usufruir do aplicativo à vontade. Saindo do aplicativo. Vou sair aqui para vocês verem como que fica. Ele vai estar na sua página inicial. Né? Como o aplicativo normal. Qualquer outro aplicativo. Você pode clicar. Ele vai carregar. De boa. Não tem segredo nenhum. O nosso aplicativo é um aplicativo diferencial. Tem vários diferenciais. É um aplicativo diferente. Você pode ver que não tem propaganda nenhuma. A gente já deixa pago já para isso que eu fico ferrado. Eu fico perda a vida com o aplicativo cheio de publicidade. Eu já pago já para não ter publicidade. A menos que seja cliente nosso. Tudo bem? Aí está aí. O aplicativo pode usar à vontade. Belezinha? Qualquer dúvida é só perguntar para a gente aí que a gente tenta explicar. Valeu galera? Então fica com Deus aí. Mais uma vez esse é um vídeo aí para o canal do Granjal Tem. Beleza? Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.